Nosso ritmo fluide, azimutial tem, bem, bem Fui de 0 a 100, sintonia além, meu bem Salto yellow boot, prefiro você sem Sabor especial tem, olhos de mel Me dá sua mão, um convite ao céu da boca Que pelo corpo percorre, curti essa noite porque o dia é um boy Chega atrasada pro trabalho, nem repara ao redor Flores e o orvário, um tiro, um agasalho dos problemas Esquece, sem estresse, só agradece Se rola, se embola, se desprende, decola Entende quando olha, um acende, outro bola Tranquilo, se perder daqui a gente se acha Se rola, é agora, fecha os olhos e... Relaxa, tá tudo bem, nós dois quer que tem Então só chegar Relaxa, de 0 a 100, corpo, mente, zen Pra viajar Relaxa, tá tudo bem, nós dois quer que tem Então só chegar Relaxa, um vai, outro vem Vamos além, pronto pra voar Nosso ritmo fluide, dois jaquete é vic mensa Pensa, velocidade intensa Lá bonita compensa Ouço no seu radinho Tá bom pra você, tá bom pra mim Assim, um vinho, uns toca discos Tem asa voa disposta a correr riscos Sem pé no chão, flutua no lençol Beija as nuvens, traz o pôr do sol Fleta no bares, em busca de paz Troca olhares, encontra novos ares O cupido e flecha, ela não se fecha Eu abro o sorriso, ela mexe nas mechas Se aperta, desperta, desejo enquanto dança Fica esperta, eu espero Ela balança as tranças Se perder daqui a gente se acha Se rola, é agora, fecha os olhos e... Relaxa, tá tudo bem, nós dois quer que tem Então só chegar... Relaxa, de 0 a 100 Corpo, mente zen, pra viajar Relaxa, tá tudo bem, nós dois quer que tem Então só chegar... Relaxa, um vai e outro vem Vamos além, pronto pra voar Relaxa 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 Obrigado.